Muito bom dia, muito obrigado ao senhor Federal, ao senhor secretário de Estado do Oriente, ao senhor secretário de Estado do próprio Deputado, muito obrigado pela vossa presença e que, obviamente, dentro do trabalho que nós temos vindo a realizar no último ano que o agrupamento europeu dinamizou e pelo tema escolhido a ninguém. Sabem, pela história, partilhamos uma paisagem, conhecemos bem a região e se faz parte da nossa história, partilhamos a unidade e partilhamos também a zona transfronteiriça. Eu agradeço por isso muito a disponibilidade do Governo de Portugal e da Regal, do lado de Portugal, também os nossos parceiros lá da Galiza e, lembrar de Portugal, vem desenvolvendo há mais de 25 anos, quase 25 anos, basear a nossa atividade neste trabalho. Este é um papel muito direto na coordenação destes fundos que, necessariamente, validados pelo desafio. É um trabalho que silenciou as duas administrações e eu estou convencido que, em muito pouco,